O O O youtube é www.ag cemina.gov.br . . . . . . Tornando, caras! Tornando, caras! Não ajuda, caras! Vamos dar pra-lhe fazer isso! Não vai pra frente! Vão, 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 vão! Vão de cima! Música Aplausos Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Aplausos